Imaculada Maria de Deus Mãe dos aflitos que são chupados O coração que era assim para a vida O coração que era assim para o irmão O coração que era assim para Deus Vem o que Deus renova neste chão Imaculada Maria de Deus Coração forte, agradeço, Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que são chupados 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 do anjo, que Isabel estava esperando o seu filho, primeiro e único filho da Belice, Nossa Senhora viaja. Não, a Escritura não diz de que jeito ela viajou. Naturalmente, não havia trem, nem avião, nem automóvel. Ela deve ter vivido certas peregrinações que se faziam de cidade para outra cidade. E lá ela visitou Isabel. O que aconteceu? Ela foi saudada por Isabel, que teve a inspiração de Deus e chamá-la Mãe do meu Senhor. Portanto, Mãe de Deus. E Nossa Senhora, então, como não vê o domínio de ação de graça, que nós cantamos ainda hoje. Minha alma engrandece o Senhor. Meu Espírito é super e Deus não salva-me. Nossa Senhora é que agradece aquela mensagem do anjo, pela qual ela ficou sabendo que tinha sido escolhida por Deus para ser a Mãe do Redentor. Ela disse, sim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Naquele momento, o Verbo de Deus, a Segunda Pessoa da Unidade de Santos. Aquele de quem São João fala no Evangelho, que por ele foram feitas todas as coisas. E nada do que foi feito, foi feito sem ele. É esse o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a Pessoa Divina, o Filho de Deus. E sinta-se em Maria, para receber o corpo humano, para atender a vontade de Deus, que a chamava para a missão mais alta que existe na Terra, que era ser Mãe de Deus. E aí, ela nos deu Jesus. Quando nós queremos falar que uma pessoa é boa, ou que essa pessoa é má, nós dizemos, aquela pessoa tem um coração muito bom. Essa pessoa tem um coração de terra. Essa pessoa tem um coração muito mau. É pelo coração que nós definimos a pessoa. Pois Nossa Senhora nos deu Jesus, aquele que tem um coração humano, cheio de misericórdia. E a festa é hoje. E isso que eu achei interessante, que a festa de Nossa Senhora das Graças, que é aquela que nos dá Jesus, e portanto nos dá todas as graças, porque nos dá um detentor, a festa de Nossa Senhora começa no dia do coração. Eu era Jesus de São Paulo. Quando o nosso apostólico me telefonou, perguntando, se eu aceitava, o Papa queria que eu viesse para o Terábalo. E se eu aceitava vir para o Terábalo, se eu tinha alguma dificuldade em vir para Minas. Eu respondi ao Senhor Deus, eu não tenho que estudar vir para Minas, para o Terábalo, mas eu aceito que o Santo Padre mandou. Mas eu corri lá no livro, para saber qual era o patrônio da Diocese de Uberaba. E eu vi que era o coração de Jesus. A Diocese de Uberaba, quer dizer, a Igreja de Uberaba, é entregue ao coração de Jesus. Então, eu falei, essa Diocese de Uberaba, e vim para cá com muita alegria, porque eu sabia que essa Diocese era do coração de Jesus. E quem deu a Jesus esse coração? Foi Nossa Senhora, que gerou o seio e o seio de mãe, aquele corpo de Jesus, virginalmente. Então, olha, que aquele coração que bate, e que apareceu a Santa Margarida Maria, lá no Convento da Meditação, de Margarida Monial. Eu já fui lá para celebrar lá, e a missão de Jesus apareceu para ela. Ele mostrou o seu coração. Quem nos deu essa natureza humana, a natureza humana, a natureza humana de Jesus? Foi lá.